Música E aí pessoal, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que vlog é uma coisa nova pra mim Não sei fazer Então, a Onileste está preparando pra essa semana, na sexta-feira, a comemoração do Dito Teoterapeuta No qual a gente vai participar, a gente vai fazer uma apresentação musical pra eles E eu vou mostrar pra vocês como vai ser, como está sendo essa preparação Nossas brincadeiras, nossos ensaios, nossos erros, tudo Vamos lá Então gente, são oito horas agora, o ensaios está... Apareceu, olha, olha o braço Apareceu, cala a boca, vai Juliano Então gente, são oito horas agora, o ensaios está marcado pra nove e meia E vamos lá, vamos andar pra Sena Onileste, porque eu aguardo pra gente pra mim Olha só quem está ali, pra me ajudar a fazer esse vídeo com vocês Esse dia é a mais famosa da Timota, do Neste Nossa blogueira da Vitória Rodrigues Gente, gente, vai lá contigo, diga de morte, perfeito É isso, vamos andar pra lá pra mais coisas Então gente, esses aqui são os meus amiguinhos Nós vamos lá comer agora, fazer alguma coisa Olha lá Aqui, está tudo caro nessa pontinha Lá em Patinha é pior ainda Olha quem está ali, João Henrique Olha lá na máquina também O que é isso, gente? A máquina é nossa O que é isso? A máquina é nossa Você tem que ter como é Não Olha aqui, gente Olha que morena, gente Olha isso aqui, gente Olha só E a dona Onileste Não, estou chegando Fala mais do seu blog Ah, estou com vergonha Fala mais Vocês vão saber Na hora que estiver pronto Não Gente, esse blog dela está para sair Já faz anos Você não tem que repelar a sua internet não, caralho Eu estou falando Não, vou cortar isso Não Não vou cortar Gente, nós estamos chegando Porque tem muita gente Está cheio Mas, senhor, gente O blog dela está para sair Já faz anos Anos que estou mandando E ela não faz Vou fazer agora, gente E agora vai sair Muito Se Deus quiser Vamos lá Comer alguma coisa ali Então, vamos lá Começar o ensaio agora Os amigos me acompanhando aqui Sempre Tamo junto, gente Para quem não sabe Aqui já é o teatro Down eleste Não dá para ver Estamos indo para o camarim Ai Muita faceira Viu, gente Então, chegamos Acho que a galera já está ali dentro Olha o teatro ali, gente O teatro ali Vamos no camarim ali Com ele tomar uma água aqui, né Viu, acho que a manhã está fechada Não tem ninguém aqui Olha isso aqui A galera ali Aí, olha Sai acontecendo Nosso violonista Marcelo Winner Que vai ser o Baterista Só que está Arraindo baixo Ele agora Nossa cantora Gisele Gigi Heiton E o cara Sou donador Sou donador Sou donador Não vou empresário Por isso que eu toco Comprei a bola Olha que gente que acabou de chegar Nossa segunda vocal Indianara, Patrícia Todas juntas 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 Vamos lá pro foco Então Sai da conversadora Agora É o meu nome Então O primeiro dia Saiu hoje Uma na ordem das músicas Pra vocês Simão no canal Vai falar uma Então Nós estamos aqui Escolhendo as músicas Pra vocês A ordem das músicas Só música bacana Vocês vão gostar muito Não gente Claro Aqui Chegou A Black mais limpa Aqui A gente vai montar Lembrando que vai cantar Nós três Gente Olha só Olha só Quem cagou de chegar Gente Nossa profissional O Messi Vem cá Chega lá Letícia Regiane Chega mais Letícia Pra apresentar o pessoal Falar pro povo Olha aqui Nossa Messi E aí Nossa Bate pra minha mão Pra sobrar No meu nome Deus Meu Deus Então Ela vai tocar Capaquinha de teclado Manda Não é Letícia Didi você say this Não, não, não. Olha o Juliano disfarçando, gente Ali o Juliano está disfarçando, limpando o microfone que está fedendo de bafo, de própolis Rache magnético, gente, pelo amor de Deus, microfone com bafo não existe Para de limpar o microfone, Juliano Gente, repara o Roberto tocando Diz aí que é personista Então galera, fim de ensaio hoje, zero que é bom Só para terminar de passar o sexto, mas eu tenho que ir embora, está na minha hora E é isso aí então, gente Primeiro dia foi isso Amanhã tem mais Vocês vão acompanhar comigo, beleza? Até mais E aí galerinha, então estou aqui sozinho esperando o pessoal para o segundo dia de ensaio Lembrando que o show vai ser na sexta-feira à noite E nós estamos na quarta-feira Só temos amanhã em sexta-feira de ensaio Está bem corrido, está bem puxado, mas creio que vai dar tudo certo Então olha só quem acabou de chegar Eita, só tem nós dois aqui agora Para o resto do pessoal chegar Tive que vir aqui dar um abraço a esses meninos, mas elas estão brigando já, gente E eu vi que está sobrando aqui Olha lá, a outra foi boa Mulheres Então gente Eu acho que o pessoal já chegou Estou voltando aqui para o ensaio Vamos ver onde eles estão Tchau 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 O cara faltando dois dias para apresentação e quebra o dedo Quebrei o cunho aí Vai no escoço, galera E agora? Tchau 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 Gente, eu tô escondido aqui comendo o que não pode comer no teatro e eu tô temando. Se os caras me verem comendo aqui, ó, eu sou expulso pra aqui. Então, tô comendo aqui atrás, aqui, ó. Beleza? Aí, ó quem chegou ali. Nossa cantora, a Indianá. Valeu. Só chegou, gente. Ou chegou, graças a Deus. Agora é o ensaio, começar, depois de uma hora de atraso. A la outra chega e fica no telefone, vamos lá nela. O pessoal chegou, agora vai sair o ensaio. Gabriel, me explica com essa mão sua. Explica o pessoal aqui. Aí o Nino me fez uma cama de gato aí, ele cai de cabeça. Cabeça não pode, com o braço. A gente tá vendo, o pessoal vai jogar, o pessoal vai jogar a bola. Jogar a bola em semana de ensaio. Tá nada, né? Gente, vou mostrar pra vocês as músicas. É, tem. As músicas são essas aqui, ó. Talvez a gente... Tá, eu vou tentar arrumar uma, né? Tá ao contrário. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Elas tão ali. A gente tá que fala aqui. A terceira música vai ser o ritmo perfeito da Anitta, que vai cantar em Tianara. Palpite, do lado de cá, tá com o dia em Tianara. Nossa, doido, doido. Deleuze, do som, eu, Bruno Marcos. Aquele 1% eu tô tentando aprender pro pessoal. Brincadeira, aprendi. E pra fechar, surpresa. Vocês vão ver. Então, gente, a gente tá desfocado. A Letícia não veio. Aí que dá. Todo baterista tem essa maneira. Então, a gente tá desfocado hoje, sem a Letícia. Vamos lá, né? Que ela tá querendo aparecer. Deve ser bonito. Então, volta, né? A gente tá desfocado hoje, sem a Letícia, mas o Marcelo vai se construir ela hoje. É claro. Vamos tentar. É não, Indy? É. Essa música é boa, né? O que você tá achando, Tianara? Não, 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 não. Olha, a gente vai aparecer, só que eu faço aqui. Tá bem. Tá escondendo. O que você tá achando, Tianara? Vou rir. Isso que é irmão da Tianara, toca muito também. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo a minha volta. Então, gente, mais um dia, a gente sai ainda, completando. O Gabriel ali atrás da Letícia, Tianara. Estamos passando a música da Letícia, Tianara. O ritmo perfeito, rondo nela ali. Como é que tá em Tianara? Tá bem? Vai, mulher, a música da Letícia, tá bom. Tá massa. Vamos lá em Tianara, que ela dá pra vocês. Ah, meu Deus. Ah, então, pessoal, o ensaio de hoje finalizado. Vamos lá, amanhã tem mais. Valeu! Gente, hoje é o último dia de ensaio. Lembrando que a apresentação é hoje à noite. E a gente ainda não fez nenhuma marcação ainda no palco. De como é que vai ser a saída, a entrada dos cantores. A posição do pessoal da banda. Tá bem corrido, bem puxado. Eu acabei de chegar, né? Vamos correr agora pra poder passar tudo direitinho, pra dar tempo. Mas a noite tá aí. Vou mostrar tudo pra vocês a noite, como é que vai ser. Fala, Tianara, o que foi? Eu não vou conseguir ter essa letra. Sério. Você tá sentindo um problema? Eu penso que alguma coisa aqui é uma letra que eu não consigo. Eu não consigo. Você precisa de pra qual música? Todas. Não, ritmo e perfeito eu consigo. Do lado de baixo eu consigo. Do lado de baixo eu consigo. Do lado de baixo eu consigo. A gente pode deixar uma... A letra aqui na frente, não? Mas acho que deve ter suporte. Hã? Não deve ter suporte. Fica pra deixar aqui. Acho que vai ser assim. Não, não. Gente, a Tianara tá super nervosa. Sim. Porque a gente tá chegando aí, ó. Não lembra muito a letra do nosso Twitter. Eu não consigo é pra ser líquido, entendeu? Essa é a questão mais ruim, eu acho que eu consigo. Não, ela vai conseguir. Você vai conseguir. Se eu errar, o que é que eu faço? Se você errar, você continua errando. Tranquilo. Se eu errar, acabou. Não, mentira. Não, se você errar, você finge que ninguém percebe. Ninguém vai perceber. Você faz... Você não pode dar na cara que você errou, entendeu? Mas, se você errar, continua pra lá. Ixi. E tenta voltar. Ixi. Ixi. Galera, tá se arrumando aqui ainda. Vamos ver. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Nossa, Gisele. Gente, agora tá começando já, estamos aqui no camarim. Vamos filmar, galera. Ele vai dançar comigo. Galera, da fisioterapia, vai dançar comigo. É o gordo ali, é o gordo. Vai começar. Olha o gordo, eu sou bem gordo. Ó, bem demais, isso aí, ó. Como é que foi, galera? Ó, sempre certo. Bom demais. Excelente. Boa leré com a gente mesmo. Vamos juntos e até a próxima. Boa leré. Gente, então já começou a palestra, daqui a pouco a gente vai cantar. E aqui são os meus amigos. E aqui são os meus amigos, a gente vai querer mais. Cada semana sai um boletim online, fazendo um resumo do que aconteceu na semana, no Conselho e as diversas atividades apreendidas. É isso aí, gente. Uma tensão pura. Pessoal, eu já falei isso. Acho que já falei isso. Vou repetir. Por gentileza. Não classifiquem os ditomas, tá? Estamos aqui fora do teatro, esperando a palestra acabar, pra gente cantar, pra gente apresentar. Tranquila, Janara? Igual quando brinca aqui, né? Tranquila? Não. Ah, falou? Aprendeu as músicas? Aprende. E aí, galera, vai começar. Tô aqui atrás do palco. Tamarça, tamarça. Vai, galera. Porque isso parte de vocês, alunos. Então, já comecei com a aula, né? Tem uma parte com a documentação de toda a legislação, de todos os documentos. Outros alunos também, porque eu assumi a coordenação em 2013. Os dois alunos já me procuraram. Bundão daquele. E aí, galera, vai começar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.